Reguei na pera do porto As garças da meia porta e senta na beira da praia E o coiterninho não gosta Que o botão de rosa caia Ai quando eu vim da minha terra despedida aparentalha Eu entrei no mato grosso, dei terras paraguaia Lá tinha revolução E frentei forte batalha A tua saudade corta como aço e na maia O coração fica afrito bate uma outra faia E os olhos se enche e dá Que até a vista se atrapalha A tua saudade corta como aço e na maia O coração fica afrito bate uma outra faia Os olhos se enche e dá Que até a vista se atrapalha Que até a vista se atrapalha